Ciclonado, meia na canela Eu passo a idade nela Eu passo a idade nela Eu tô ciclonado, meia na canela Eu passo a idade nela Hi princess, hi voice, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo E hoje eu voltei, porque agora eu sou de férias Graças a Deus Eu falei no snap porque eu não estava gravando vídeo Então o câmera me segue, só amendo Né? Mas é isso aí Vamos para o vídeo E deixe ideias de vídeo Porque como eu estou de férias, eu tenho que gravar, gente Só que eu estou sem ideia Então deixa aí E gente, não repara, eu estou no meio do galinheiro Porque eu tentei gravando de casa, mas não estava dando Eu tentei gravar ali, mas também não estava dando Eu vivo no meio do galinheiro, porque é o único lugar que está dando Mas entre aspas, porque tem um porco aqui E tem galinha ali Eu não estou brincando Aqui é um galinheiro mesmo E ali tem um chiquero de porco Não estava fácil por ninguém Mas a gente faz o que dá Pelo menos eu estou aqui Pessoal, então vamos lá para o vídeo Hoje eu vim trazer o Mili Responde Que eu deixei lá, uma fotinha lá no Instagram Desculpa pelo vento também, tá? Tá tudo ocorrendo contra Mas estou a favor E eu vou tentar hoje Ser mais rápida e ler todas as perguntas Porque tem gente que fala que aí eu não consigo responder E eu fico magoada porque Eu vou tentar responder Vamos lá Começando Débora Teixeira Eu sempre comento E você não me escolhe Como você faz para ter tempo de estudar e gravar? Um beijo Bom, escolhi você, não é mesmo? Poxa, crush Por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola? Poxa, crush Estou te idolatrando Suas fotos do Instagram Todas estou salvando Bom, então vamos lá Como eu faço para ter tempo de gravar e estudar? Isso é uma coisa um pouco difícil, sim Mas eu gravo, tipo, no final de semana E aí eu edito e posto Na escola eu tenho folga sexta-feira Então eu só, como eu estudo o dia inteiro Só sexta-feira que eu estudo meio período E aí eu, às vezes eu consigo gravar Mas tem vezes que não Porque tem semana inteira de prova E aí eu não consigo E é muito difícil Por isso eu tento fazer vários vídeos E aí eu já deixo preparado E aí depois eu vou soltando E aí, entendeu? E é isso aí Mas é muito difícil E eu não consigo ter muito tempo, não Porque preciso de atenção na escola Porque eu sou um pouco burra Canal da Lê Moraes Vai na rua e fala Eu sou Xanaína No momento não estou na rua Mas eu grito aqui mesmo Mentira, não grito não Porque tem um cara ali Não grito não XANAÍNA Ai, vô Começa a gritar aqui Gente, começa a gritar lá também XANAÍNA Não Fica Ai, beijinho, beijinho Não vai Parei Mens NSS3 Música favorita Bom, assim, no momento eu não tenho música favorita Na verdade, eu tô muito louca na música Sua Cara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou revelar Resultei um pouco, sim Mas estou normal de novo Bia Gontige Como foi a reação das pessoas da sua escola Quando descobriram que você tem um canal Eu no começo não queria falar pra ninguém Eu acho que eu nem tinha falado Mas eu tenho até um vídeo no canal explicando direitinho isso Mas acho que foi de boa, na verdade Eles riram um pouco, assim, e tal Me zoaram também bastante, assim Não foi tão normal, não Eu fiquei um pouco triste de terem me zoado Mas eu fiz uma coisa que eu gostei Então, é nóis Um beijo Você conversa de boas, normal Ver o que ele gosta e tal, assim Conversa de boas, normal Se ele não te der atenção Bola pra frente Porque até pé na bunda Te joga pra frente Então é isso aí Lição de vida Letícia Silva 678 Quem é sua inspiração para ideias de vídeos? E por que decidiu criar um canal? Manda beijo pra mim Um beijo Minha inspiração para ideias de vídeos São vocês, né? Porque vocês que pedem E eu Faço Sou de obedecer as pessoas, hein? E por que eu decidi criar um canal? Eu também não sei Mas é uma história de, tipo, assim Eu sempre falava com o espelho Sempre falava com o celular Quando tinha câmera E eu sempre falei sozinha Isso de sempre mesmo Sempre falei sozinha Não sei se vocês falam sozinha Também sei se vocês falam sozinha Porque eu falo sozinha Mas tá Sempre falei sozinha Eu falei, ah Não vou falar sozinha mais Entendeu? Eu vou pegar o celular E vou gravar É isso aí O que aconteceu Porque eu mudei dessa Porque eu coloquei essa voz Também não sei Manda beijo pra mim Um beijo Alu Rodrigues Pretende gravar mais vídeos Nessas férias? Sim Se Deus quiser Abençoa o Senhor Amém Deus é mais Vamos ver se dá certo Porque eu falei carioca também Gente, eu sou uma pessoa que assim Que eu também não me entendo Que eu vou mudando de voz Mas eu pretendo sim Então coloquem Coloquem bastante Tem um urubu ali Tem vontade de viajar Morar em qual cidade? Bom, eu tenho vontade de viajar Eu amo viajar Viajar É muito bom viajar Eu tenho uma vontade de viajar Tipo, só eu com meus amigos Assim, sei lá Pra algum lugar Mas Tipo, sem família, sabe? Deve ser muito legal Mas também viajar com família Também é muito bom E morar em qual cidade? Não sei Não sei ainda Um beijo Sofia Feitosa de Sá Alguém já te zoou Porque criou um canal? Manda beijo Um beijo Sim, né? Tipo, sim Já me zoaram Assim, de boas Assim Mas eu não ligo Já falei assim várias vezes Mas tudo bem É, mas eu não ligo não No começo eu zoou bastante Porque, tipo assim Eu tinha feito o primeiro vídeo E no primeiro vídeo Eu falei que eu tenho um Cagaço de tubarão E aí Eu coloquei um emoji de Opa Que eu tenho um cagaço de tubarão E aí eu Em vez de colocar um emoji de tubarão Eu coloquei um emoji de baleia E aí todo mundo me zoou E foi isso aí mesmo Mas Fora isso Também teve uma zoação Assim, meio do mal Assim Que esse povo faz Mas eu não ligo não Porque eu sou muito Tipo assim Eu gostei do que eu fiz Nem se for só pra mim assistir Tá ótimo Um beijo Próxima pergunta É... Tem crush? Não, não tem crush Tipo o meu único crush mesmo Sim, assim É o Neymar Que eu gosto muito dele É o Harry Styles também Um beijo pra vocês Que eu sei que vocês estão assistindo o meu vídeo É... Não estão Não estão, não Mas eu não tenho crush Acho que eu entre as minhas amigas Eu só acho que eu sou a mais desapegada a isso Porque tem gente Vamos conversar aqui Um pepinho Tem gente Que corre tanto atrás de homem Que parece que os nove meses Que ficou dentro da barriga da mãe Parece que tava beijando alguém Porque não é possível Parece que nunca parou de beijar Parece que nunca Não é possível Você Não precisa de homem pra ser feliz Não é porque uma pessoa tem alguém Que você também precisa ter Eu não entendo Eu não entendo Manda um recado para as falcianes Quem nasceu periga Nunca vai ser diva Quem nasceu periga Nunca vai ser diva Já nasci no salto 15 Sambando nas inimigas Já nasci no salto 15 Sambando nas inimigas Mas, assim, um recado Querida, você fala tanto nas minhas costas Que significa que eu tô sempre na sua frente Querida, fala na cara Nas costas Você faz massagem Gente, essa eu fazia quando Olha, faz tempo O sexto ano eu fazia essas coisas É um pouco bosta? É um pouco bosta Mas eu uso mesmo assim Ali, Beatriz Já recebeu alguma crítica em relação ao seu canal? Se sim, como reagiu? Manda beijo, amor Um beijo, amor Você já recebeu alguma crítica? Sim E a primeira crítica que eu recebi foi Que bosta Simples Que bosta Eu tinha poucos inscritos E aí foi lá e comentou assim Que bosta Aí eu chorei tanto, gente Vocês não tem noção Chorei demais Hoje em dia eu já não ligo mais Porque eu acho que a pessoa tem que ter amor próprio Enquanto ela não se amar Aí é porque não tem nada pra fazer, entendeu? Se não tem nada pra fazer Vai coçar o furés Beijo Hoje em dia eu não ligo mesmo Pode me chamar de qualquer coisa que eu não ligo Eu acho que a pessoa só está se rebaixando Porque eu acho que quando a pessoa não gosta de uma coisa Quando a pessoa não gosta Eu acho que quando a pessoa não gosta de uma coisa É simples Ela fala assim Ah, não gostei desse vídeo Foi só uma crítica construtiva Faz assim, assim, assim Ótimo Firmeza, é nóis Firmeza, é nóis Agora a pessoa tem que falar assim Que bosta Que bosta o quê? Eu não sei Que que foi bosta Não sei também Então a pessoa tem que ajudar, né? Se for pra ajudar Vem, comenta É... Me responde Você prefere saber quando vai morrer Ou como vai morrer? Nina Juarez Um beijo E eu prefiro... Sim, assim, na verdade Eu prefiro não morrer Começa por aí Eu prefiro não morrer Mas... Eu prefiro saber como eu vou morrer Porque, tipo assim Pensa comigo Se... Se eu saber Quando eu vou morrer Vai ser muito triste Agora se eu saber como Vai ser um pouco mais fácil Porque é mais chance De eu não morrer Entendeu? Por exemplo Se eu descobrir Ah, você vai morrer atropelado Nunca mais coloca o pé Pra fora de casa Se eu descobrir Ah, você vai morrer dormindo Red Bull Café todo dia Fia Porque eu nunca mais vou dormir Então é Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Ih Que é isso, hein? My God Ais Neves 15 Você pretende fazer alguma faculdade? Sim, eu quero fazer publicidade Eu quero, tipo, ser fotógrafa Eu não sei se isso vai ser mais hobby Ou se vai ser, tipo, profissão mesmo Mas quem sabe, né? Aí eu quero fazer publicidade Entender mais essas coisas assim Que eu curto É nóis Um beijo Nath Costa Me responde Qual o seu maior sonho? Onde quer morar? O que quer fazer da sua vida? É, um beijo O meu maior sonho Sonhar Nunca desistir Não sei, gente Eu não sou muito de ter sonho De ficar assim, mas Não sei também Não tem, tipo, um sonho Ah, meu Deus Do céu Onde quer morar? Eu quero morar Numa casa De preferência Mas, tipo Doeira Eu quero morar, tipo Eu não sei Talvez nos Estados Unidos Mas talvez não Talvez eu queira morar no Brasil mesmo Porque eu gosto do Brasil Mas talvez eu queira morar no Estados Unidos sim Na verdade eu quero só viajar Não quero nem morar dentro de casa Eu sou os adultos Já falaram alguma coisa em relação ao seu canal? Se ele é ruim, essas coisas? Se sim, como você respondeu a pessoa? Um beijo E eu já respondi Esse é perigoso Você é bebê? Tem quantos anos? Manda beijo Um beijo Assim, eu pedi meu bebê Na creche Com um molequinho Que era de mais 90 Mas tudo bem Nanda diz Como você lida com os reconhecimentos na escola? Assim, nunca Não, tipo Já teve pessoa que chegou em mim e falou Ah, Deus do céu Caralho Tem uma menina, uma vez Que a gritou Eu tava mó lá brincando Lá de stop Lá assim É um stop que eu inventei lá Ninguém entende também Ela tava mó Assina aqui Aí ela chegou assim Ah, safa Deu jeito Juro pra vocês Juro pra vocês Ela e mais três Sério mesmo Não tô brincando Ah, mas é muito legal É tipo assim Quando a pessoa fala comigo Eu não sei como reagir Mas É isso aí Por dentro eu fico tipo pulando E tipo Assim, eu acho que as pessoas gostam E se não gostam também Continuando gostando, né gente? Pra fazer o quê? A pessoa tem sua opinião Se não gosta, gosta Se gosta, não gosta também Tem de nada que eu falei também Mas Enfim O povo fala Tipo assim Vê meus vídeos Aí no outro dia na escola Fala Tipo Comigo Sobre o vídeo Essas coisas Inclusive Tem um Gustavo Chamado Gustavo Dyer Que Véi Não pode me ver Não pode me ver Meu Deus do céu Me persegue, gente Tô falando sério Ele faz só Tipo Eu passei do lado dele Quanto inscrito? Quanto inscrito? Quanto inscrito você tá? É de jeito Juro pra vocês, gente Não tô brincando Um beijo pra você, Gustavo E aí Um beijo pra você Obrigado.